Música Escove o tempo, segure, cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter, então Você vai acreditar, talvez Ou se não, quero a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que vejo em você Eu atravesso no segundo seu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe é de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é dessa gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passe, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter, então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê O que me entristece quero esquecer Isso tanto faz Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe é de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é dessa gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Ou algo parecido Não, não, não Não, não, não Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Deixa o gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal E também assiste esse outro vídeo aqui Para fortalecer o canal Então é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo É simples E aí Até o próximo vídeo Obrigado.